Olá, tudo bem? Eu sou Jefferson Camilo, advogado, e tenho mais uma dica hoje para você. Organização do tempo. Isso é a vida do advogado. E eu estou falando do quê? Prazo. O prazo é extremamente importante para o advogado e para o cliente. Para o advogado, ele é fatal. Se você não fizer até hoje, se você não fizer até amanhã, você não precisa fazer mais. E aí, pode causar um grande prejuízo. Para o cliente, trazer as informações dentro de um prazo é extremamente importante. Dá mais tempo para que o seu advogado pense para você e no prazo dele, ele consiga melhorar as argumentações, as estratégias, para que no prazo que ele tem, possa fazer a melhor defesa para você. Além disso, o prazo, a organização do tempo, dá também você chegar em uma audiência. Se você não pensar no trânsito, na chuva, nas catástrofes que acontecem, e pode ter certeza, sempre acabam acontecendo, se você chegar atrasado em uma audiência, isso pode ser fatal para o resultado da sua ação. Uma ação positiva torna-se negativa. Então, organização do tempo é extremamente importante para o advogado e para o cliente.